Bom dia, meus amigos, bom dia! Mais um dia abençoado para todos nós, né, gente? Gente, hoje é domingo, 17 de março de 2024, né? Eu estou aqui em casa, né? E olha os pés de mão que eu plantei, gente. Olha, os pés de goiaba aqui tem muita goiaba. Mas tem verde, mas só que já tem algumas grandes. Mas os passarinhos já estão aqui vindo comer, os macacos também, né? E tem umas bonitas aqui. O soltarro também passa e pega, certo? Aí tem muitas pequenininhas assim, ó. Mas o pé está carregadinho, carregadinho mesmo, né, gente? Muito bonito mesmo. O pé está carregado de goiaba. Olha para vocês verem. Aqui. Gente, mas ali no alto tem umas goiabonas bonitas lá no alto, certo? E alguns já estão assim, ó. Os passarinhos vêm comer, né? Aí, os passarinhos vêm comer e os macacos também. E eles estão subindo lá no fundo do trinta. Então, ela está cheia de macacos no fundo do trinta. Ontem eu estava pintando aqui os pau da cerca e os postes, né? Mas aí a chuva veio, né? Me molhou, lavou tudo e eu... Depois pereite, estiou e eu plantei de novo. Aliás, eu passei a tinta de novo, né? E aí eu plantei uns pés de mamonca na rua também, ó. Bem na rua. É lógico que não vai ser pra mim. Os outros pegam quando tiver grande. Os outros vai passar e pegar. Mas é assim mesmo. Vem pra gente só pensar na gente. Que também... Aqui é o asfalto, certo? Aí, ó. Ó, do asfalto aqui, ó. Ó, ó. E dois... Dois passos que eu dei. Ó o cacho de banana. Aí. Certo, gente? Aí pra vocês verem, ó. Olha lá mais caixão aqui, ó. Tá vendo, gente? Porque eu fiz um monte de muda também, né? De coco da Bahia. Que era pra fazer umas doação. Até o que eu tinha falado, né? Aí tava bonito. Aí os outros foram e carregou tudo as mudas. Veio aqui, né? Eu não vi. Na hora que carregou. Aí eu vou fazer outras mudas depois. Mas tomar aqui esse desocupado. Pelo menos pra entrar no lugar aqui. Depois ele não faz isso mais, né? Olha esse cacho de banana aqui, ó. No alto. Tá vendo? Olha, gente. Os pés que eu plantei, que eu... Que eu pintei, né? Acho que o galvão eu pintei de novo. Aí. Certo? Agora a gente solta. Aí, ó. Olha aí. O quintal aqui é bacana demais, gente. E muita fruteira, né? Aí, ó. Esse... O pé ficou assim, ó. Tá vendo? Aí eu pintei eles, né? Aí tem as acerolas aqui, ó. Tá vendo? Os passarinhos gostam. Os bichinhos também comem muito. Aqui, ó. Olha os macacos suviando. Os macacinhos tá suviando. Aí. Aí eu... Até nesse mato aqui eu ainda tenho uns pés de banana aqui, ó. Tem a menina aqui dentro da água aqui, ó. A menina que eu tenho no fundo do quintal, né, gente? Olha lá, olha lá. Tem um cacho de banana lá naquele pé lá. Tá vendo? Dá pra ver que tem cacho de banana nele, ó. Aqui também, nesse mato aqui também tem, ó. Dá pra ver que tem cacho de banana também, ó. Olha lá. Tá vendo? E aqui no alto aqui também, ó. Tá vendo? Aí. O quintal aqui é muito legal. Muito pé de acerola, mudinho de acerola, ó. Isso aqui eu vou ter que tirar aqui. É pra mim fazer doação, mas ninguém vai buscar. Aí. Tem uns coco de amarelo ali, ó. Que agora eu vou ter que esperar dar mais. que eu vou fazer umas mudas, né? Aqui tem uns pés de jaca. Aqui tem o... Onde eu vou passar a gente, ó. Nesses bichinhos que eu fiz aqui. Essas cabacinhas, né? Aqui é o pé de jaca, ó. Deu muita jaca. Cerola também, ó. Olha o chão. Aí. Os bichinhos também comem, né? E aqui tem um pé de mexerica. Isso aqui é o pé de limão. Isso aqui é o pé de limão. Aqui é onde eu trato das cotias. Aqui eu ponho água pra elas. Certo? Esse aqui é... É pé de limão. Aqui é lima e mexerica. Esse aqui é de mexerica. Esse aqui é mexerica também. Olha os macaquinhos que estão subindo. Está escrito, gente? Ó. Esse aqui é o pé de cerola. Tem muita cerola verde. Está carregada de fissorela verde, ó. E frôzinha. Né? Aqui. Eu e Deus e a natureza. Ó. Ó o passeio encantado bonito. Gente, olha o que é legal aqui. Olha aqui como é que está o cintão. Eu vou... Depois eu vou dar uma limpadinha aqui também, né, gente? Aí. Muito fruteiro, ó. Olha lá. Aí. Esse aqui é da... Da beira da rua também, ó. Olha que metal. Olha o quinto aqui, ó. O chão. Vê? Aqui é bom que é geladinho, gente. Aqui é geladinho por causa do... Das folhas, né? Aí. Quer ver? Olha lá. Aí. Gente, os macaquinhos estão suviando. Esse tal ali no Araguaia está vindo para cá. Tem um pouco de aveio. Passou aqui. Esse tal ali para o fundo. Mas tem muito macaquinho que está vindo. Aqui, ó. Também deu o pé de... Esse coquinho também é... Banana. Olha os coquinhos ali, ó. Olha aí. Muita fruteira. Onde os passarinhos vêm para cá, os bichinhos vêm. Esse pé de ato aqui, ó. Também dá muita ato. Olha o tamanho do cacho de banana ali. Dá para ver? Olha os macacos que estão suviando para o fundo, gente. Olha. Esse que está vindo aqui, os macacos. Estão suviando. Tem muito macaquinho. Olha. Gente, eu vou sair agora um pouco. Porque os macacos estão querendo vir para cá comer fruta. E... Eu vou buscar pão. Ah. Eles vêm comer... Eles comer sata aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É um pediato aqui, ó, gente. Olha o pediato lá em cima, ó. Dá para vocês verem? Tem muita ata. O pediato aqui está carregadinho de ato. É azedocinha. Eles gostam de comer essas atas. Os macacos gostam de comer atas. Aí como eu não importo mesmo com fruta, né? E os outros pegam, mas só que sempre sobra. E eu deixo porque os bichinhos comem, né? É natureza. Então, eu... A gente respeita a natureza, né? Eles vêm me visitar, certo? Aí. Aí como os macacos vêm me visitar, são bem recebidos. E o tanto de passarinho que vem para cá comer fruta também, né? Tem muito passarinho. E eu tenho muita amizade também, graças a Deus. Né, gente? Aqui é geladinho, ó. Olha os macacos. Estão suviando. Eles estão suviando. Tudo alegrinho, ó. Eles estão lá no Araguaia. Eles estão vindo para cá. E eles vêm de muito. Eles vêm muito mesmo. Eles vêm muito porque... Eles vêm porque sabem que eu não judio. Sabe que eu não importo, né? Pelo contrário. Eu dou até pão para eles. Eu vou buscar pão agora. Então, eles vêm para cá. Comer fruta. E eles andam no quintal assim também, ó. Só que tem aqui esse calangão. Aquelas lagartixas. Não sei como é. Tio. O tio também é perigoso. O tio morde e eles pegam. Eu já vi tio pegar bichinho aqui. E o senhor tinha eles andando nas costinhas. Gente, um macaquinho anda. Dois macacos nas costas da mãe assim, ó. Esse pachaca é mentira. Mas ela pula um pau no outro e eles não caem. É verdade. Eu já vi. Eles têm um monte. A cutia aqui tem um monte de cutia. As cutia aqui tem uns cutiazinhos semildinhos. Andam aqui com elas aqui, ó. Eu trato deles. Então, é... São bem-vindos. Esse é meu quintal. Esse é minha natureza. Pra vocês verem. Aí. Esse é meu quintal. E aqui é o meu cantinho. Meu espaço. E... Eu vou dar mais umas voltas, né, gente? Curtir um pouco a natureza. Aí depois eu vou dar uma limpadinha aqui. Alguma coisa aqui que tem que fazer também. Né? Que eu, Deus e a natureza. Eu tinha saudade quando meu menino era pequeno. Que... Naquele tempo eu já tinha mulher, né? Na companhia. Aí... O menino cresceu. Cada um seguiu o seu caminho. Mas eu fui pai, fui mãe. Porque a mulher... É... Deixou a gente. Eu com crianças pequenas na época. Porque ninguém manda no coração de uma pessoa. Conheceu outra pessoa. E que seguiu o caminho. Respeitei. Porque a gente... Você pode ser marido. Mas não é dono de uma pessoa. E tem pessoas que às vezes não entendem. E quer tirar até a vida da pessoa. Assim, é errado. Tem muitos homens que matam. Ignorando por causa de que a mulher segue o outro caminho. Não deu, não deu, gente. A estrada anda. A fila anda. Então, é... Ninguém tem que matar ninguém. Ninguém tem que judiar de ninguém. Certo? A gente... A pessoa vive com uma pessoa técnica. Quando deu certo, não deu certo. Segue outro caminho. Né? Só que... Depois ela tentou voltar. E eu... Já tinha... É... Aquele sentimento que eu tinha. Já tinha acabado. Morreu o sentimento. Aí não deu mais. Aí não dá mais. Né? Foi... Os dois anos que eu sofri muito. E... Com criança pequena também. Na época. Né? Hoje já tem uns... Uns 15, 16 anos já que... A gente separou. Eu cuidei meus filhos sozinhos. Minhas meninas... Hoje... É... Tô de maior. O... As minhas duas meninas... Já tem o marido delas pra lá. Né? Tem a vida deles pra lá. Meu caçula... Trabalho tá com 24 anos. É pra 25, né? Também trabalha na Friboi. Eu também trabalho lá. E aí... Fica assim. Né? Então... Essa é a minha vida. Minha rotina. E... Os vídeos... Eu até me divirto com os vídeos. Porque eu vou em vários lugares. Eu gosto de estar andando nas cachoeiras. Nas trilhas. É... Foi a por causa disso aí que eu inventei esse negócio de... Fazer o canal. Por causa que eu curto a natureza. Como eu curto a natureza... Aí... Minha irmã pegou aí um dia falando... Meu... É... Meu menino... Fala, monta o canal. Mostra aqui onde você vai. Que eu estou sempre andando, passeando, andando, né? E eu fui acabar fazendo. E hoje... É... Meus vídeos estão se espalmados pelo mundo inteiro. E compartilha, gente. E... Eu converso com todos vocês. Eu tento, assim... É... Conversar com todos. Às vezes não dá pra conversar com todo mundo. Mas eu tô sempre vendo mensagem de vocês. Respondendo, né? E muitas pessoas bacanas que... Que... Não só entram no... No vídeo da gente. Como... Também entram no coração da gente. Tem pessoas que eu converso aí. Mas que eu já conheço há 10 anos. É verdade. Muito obrigado. Pelo carinho de muitas pessoas que tem aí. Que... É... Curtem o canal da gente, né? Que é... Igual a Edna Silva. Sueli Soares. É... Canária Demar. Né? É... Tantas pessoas. Tantas pessoas que estão curtindo o canal da gente aí, né? Muito obrigado pelo carinho de todos. Dezesseis. Certo? E... É assim. Agora hoje eu tô aqui. O domingão deixou. Eu vou comprar um pão. Né? Vou comprar um pão e... Os macacos tão subiando. Lá pro fundo. Tem um monte de macacos subiando pro fundo. Tem muito macaco que tá subiando ali na frente ali. No Araguaia. Tá vindo pra cá. Então... E aqui em casa é um cantinho pequeno. Meu espaço. Mas os passarinhos... Os bichos tão se divertindo. Vem pra cá. E são muito bem-vindos. Porque... Pelo menos eles preenchem um pouquinho. E eles passam do... Aquela solidãozinha. Vocês entendem? Ó. É isso aí. Gente. Bom dia pra todo mundo. Eu vou lá buscar um pão. E... Eu... Na minha casa. Certo? Esse é meu cantinho. Esse é meu lar. Ó. Esse subi que vocês estão escutando. São macacos. Do lado de lá. Lá dali. E no fundo. Aqui vem Arara. Vem Tucano. Vem... Tamandu a bandeira. Vem Tatu. Vem Cutia. Vem Paca. Aqui. Muitos bichinhos. Vem aqui. Gente. Um bom domingo pra todo mundo. E eu tô indo buscar meu pão. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado por vocês curtirem meus vídeos. Ok? Eu... No meu quintal. E a natureza. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho. E hoje eu vou ver algumas coisas por esse domingo. Mostrar pra vocês. Ok? Mas primeiro eu vou lá passar pro meu irmão. Comprar um pão. Eu vou lá na mulher. Compro o pão. E depois passo pro meu irmão. Tomo aquele café. Ok? Fica com Deus todo mundo. Fica com Deus todo mundo.